Na Venezuela, a oposição e as autoridades eleitorais apresentaram sábado diferentes expectativas em relação à auditoria dos resultados eleitorais do passado, dia 14. No mesmo dia, Nicolás Maduro acompanhou Raul Castro e Daniel Ortega durante uma visita ao túmulo de Hugo Chávez. A vice-presidente do Conselho Nacional Eleitoral garantiu que a auditoria não colocará em causa e em qualquer circunstância a vitória de Maduro nas presidenciais. Quem não está de acordo com os resultados deste processo eleitoral deve recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça, um direito que lhe assiste, cujas formas de recurso estão claras e plenamente estabelecidas na lei orgânica dos processos eleitorais. Na quinta-feira, o Conselho Nacional Eleitoral tinha anunciado a extensão da auditoria eleitoral a 100% dos votos. Não estamos otimistas com a justiça venezuelana, mas existem organismos internacionais. Aliás, trata-se de delitos contra os direitos humanos. Eleito nas presidenciais com uma vantagem de 1,8% sobre Capriles, Nicolás Maduro tomou posse do cargo na passada sexta-feira com a oposição a exigir uma recontagem total dos votos. Obrigado. 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 Obrigado.